Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Antônio Carlos Moreira, grande rei do capítulo de maçons do Real Arco do Brasil e grande representante do Estado da Flórida no Brasil. Diogo Damasceno, grande mestre estadual. Lênerson Lima de Paula, grande mestre estadual adjunto. Luiz Guilherme Colerte Neto, mestre conselheiro estadual. Não se encontra presente ainda. Perfeito. E o meu irmão Alexandre Ceoto, que é diretor do Instituto Rio Metrópole, aqui no Rio de Janeiro, e chanceler da loja Joaquim Gonçalves Ledo. Cadê o Ceoto? Aplausos. Aplausos. Convido agora que entrem os membros da Ordem Demolê. Cerimonial está ali. Está pedindo aqui o grande mestre estadual que os demolês fiquem de pé, por favor. Aplausos. 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 Amém. Agradeço e convido a todos que, de pé, possamos nos colocarmos em composição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Agradeço e convido a todos que, de pé, em que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Dentado, eternamente, ver-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos, ricos, campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve o sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, barulho, os ventas estrelado, Vem de comer de ouro, desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte e terá adorada, Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse sol, és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Mais uma vez, cumprimento a todos. Quero dar uma boa noite especial a todos os membros da Ordem Demolay, A todos os meus irmãos de maçonaria, Que, através do meu irmão Francisco Otávio, Transmito aqui um tríplice paternal abraço do meu venerável, A todos os nossos irmãos, todos os familiares. Eu serei muito breve nas palavras, Em primeiro lugar, para externar a minha alegria, A minha satisfação de, pelo segundo momento, Podermos realizar uma singela homenagem, Uma sessão solene, que não é objeto tão somente do meu mandato, Nem mesmo do entusiasmo do meu querido irmão, O Helbert Sadi, que é um entusiasta, E foi através dele que nós realizamos a primeira audiência aqui nessa casa, E foi um grande entusiasta para que realizássemos a segunda também. Mas não é um esforço somente meu ou do Helbert, E sim um reconhecimento, como eu falava há pouco para a TV Alerj, De uma entidade que, assim como a maçonaria, Foi responsável por vários momentos de protagonismo, De vários momentos históricos relevantes para a história do Brasil. E a gente percebe na maçonaria, E muitas vezes imagino que também na Ordem Demolay, Uma certa descrença da sociedade, Uma certa perda de entusiasmo por N razões, Mas que nós, ativos, devemos cada vez mais nos esmerarmos Para poder valorizar essas instituições, Como eu falei anteriormente, Indispensáveis para o nosso progresso, Indispensáveis para a valorização das nossas instituições, Da nossa família e da nossa pátria. Então, o primeiro momento aqui da minha fala é esse, É um agradecimento e uma externar, Agradecimento pela confiança, E, sobretudo, para externar a satisfação e a alegria ao Helbert, Da gente poder, pela segunda vez, E espero que, ao longo dos próximos anos, Possamos repetir, com mais brilhantismo ainda, Esse momento solene, em homenagem à Ordem Demolay no Brasil. Então, minha gratidão e minha alegria de podermos realizar Uma sessão, para mim, tão especial. Uma sessão especial também de poder estar ao lado De grandes irmãos, grandes amigos, Nessa casa, que é a representação máxima do povo do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, desde já, justifico também a ausência do meu irmão, Vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim, Que estava no gabinete dele na Câmara, até momentos atrás, E saiu para uma cirurgia, Porque o Rogério também é neurocirurgião, E foi chamado para uma emergência, E teve que sair para uma cirurgia. E o Rogério tem conseguido, com muito dinamismo, Conseguir concatenar a função no legislativo, Na vida pública, E também a sua vida como médico, Como professor universitário que é. Então, não é incomum, Para quem nos acompanha pelas redes sociais, Perceber que, em muitas noites, O Rogério acaba postando, em algum momento ali, Alguma fotografia, alguns stories, Dele na atividade, no labor principal, Que é a paixão da vida dele, Que é a medicina, operando, E, dessa vez, não foi diferente, Mas ele pediu para que eu externasse, E transmitisse os cordiais cumprimentos, E o afetuoso abraço. Não vou me estender muito, Deixar claro aqui, Que essa não é a primeira vez, Que eu participo, No nosso caso aqui, Fizemos a primeira reunião, Em homenagem ao dia de Demolê no Brasil, Mas também já participei, Com o presidente da casa, O nosso então presidente, Deputado André Siciliano, Ele, que é um maçom, Muito atuante, Um irmão muito atuante, Eu tenho os meus laços, Com o grande oriente do Brasil, Mas o nosso presidente, Ex-presidente, Deputado André Siciliano, Com a grande loja do estado do Rio de Janeiro, E nós também, Por ocasião das festividades, Em relação ao dia do maçom, Nós realizamos algumas audiências públicas, Aqui na casa, E eu tive a honra, De poder participar, Paramentado, Então, sempre que tem oportunidade, De a gente ter essa casa, Que muitas vezes, Apesar de ser a casa do povo, Eu tenho as minhas críticas, A maneira com a qual, E as pautas pelas quais, Essa casa acaba sendo, Por mais democrático que sejamos, Mas algumas pautas que eu considero repugnantes, Para uma vida do homem livre, Do homem de bons costumes, Do homem sem vícios, Então, toda vez que a gente pode exaltar as virtudes aqui, E exaltar a vida maçônica, A vida para-maçônica, Eu não hesitarei nem um minuto em fazê-lo, Então, com muita honra, Nós somos a resistência daqueles que, Zelam pelas instituições, Pelas famílias e pelo amor à pátria, Então, não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, Com todo louvor aqui, Eu encerro aqui minhas palavras, De profunda gratidão, De fraternidade, E de toda reverência, A ordem de Ebolê no Brasil, Viva a ordem de Ebolê no Brasil! Eu passo a palavra agora, Para que os membros da mesa possam fazer uma saudação a todos, Passo a palavra, em primeiro lugar, Para o meu querido irmão, O Elbert Sadi, Que é o diretor da casa, Demolê, orgulhoso, E diretor da consultoria orçamentária, Uma das diretorias mais importantes da Assembleia, E é um profissional exemplar, Que muito nos ajuda, Não só aqui ao Parlamento, Mas ao Estado do Rio de Janeiro, Porque é muito que se decide aqui, Em razão da nossa vida cotidiana, Em razão do equilíbrio das finanças do Rio de Janeiro, Parte da sabedoria, E do bom senso, E do equilíbrio do Elbert, Então, Com muito orgulho, Já tive o prazer de compartilhar com o Elbert, A gestão ali da comissão de orçamento, Que eu tive a honra de presidir o primeiro bienio, Na legislatura anterior, E que nada teria acontecido, Se não fosse a tua colaboração, E o teu auxílio precioso, Então, Que nós possamos realizar muitas e muitas vezes, Se Deus permitir que eu esteja aqui na Assembleia, Que a gente possa realizar muitas e muitas vezes, Uma cerimônia como essa, Então, Passo a palavra para o meu querido irmão Elbert, Se quiser fazer uso da palavra, Aqui mesmo na mesa, Ou se quiser fazer uso da tribuna, Fica à vontade, Meu irmão, A palavra é sua. Boa noite a todos, Deputado, Presidente da sessão, Rodrigo Amorim, Obrigado pelas palavras, É uma honra trabalhar nessa casa de leis, E uma honra também receber todos os irmãos, Sobrinhos aqui nesta noite, Em nome do secretário de Juntos de Paramaçônicas do GOB, E ex-grande mestre estadual do Rio de Janeiro, Francisco Otávio Figueiro Salgueiro, Saldo todos os presentes, Gostaria de agradecer também ao nosso irmão Márcio Schen, Que sempre organiza essa sessão, Parte sempre da boa vontade que ele sempre demonstrou, E do trabalho que ele sempre leva à frente da Ordem de Molê, Ele é um motivo de orgulho para a gente, O trabalho desenvolvido pelo nosso irmão Márcio Schen. Agora, na verdade, eu peço uma parte da Vossa Excelência Para fazer aqui uma saudação especial ao nosso querido irmão Márcio Schen, Não só pelo trabalho na Ordem de Molê, Não só pelo trabalho no Monte Sinai, A frente do Monte Sinai, Um clube relevante, fundamental para o desenvolvimento Da minha querida Tijuca, Mas, sobretudo, da nossa cidade do Rio de Janeiro, O nosso reconhecimento, Mas, sobretudo, o cidadão exemplar que é o Schen, E tudo o que ele faz pelo Rio de Janeiro. Então, nosso reconhecimento, nossa alegria, Você que, além de um amigo próximo, Querido irmão, Muita honra ter você conosco hoje. Desculpa, Velbert. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos. A Ordem de Molê, ela tem um papel fundamental na sociedade, Trazer os nossos jovens no caminho da retidão, Dos bons costumes, E é sempre uma honra a gente realizar essa cerimônia aqui na LERJ. Retorno a palavra ao presidente, Sejam todos bem-vindos, E muito obrigado pela presença. Obrigado, Velbert. Passo a palavra ao meu querido irmão Francisco Otávio Figueiredo Salgueiro, Secretário adjunto de Paramaçônicas do Grande Oriente do Brasil, No Rio de Janeiro, E ex-grande mestre estadual do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Meu irmão, querido deputado Rodrigo Amorim, Presidente dessa sessão. Meu irmão Antônio Carlos Moreira, A qual saúdo todos os outros membros desta mesa. Meus irmãos maçons, Cunhadas, Sobrinhos de Molês, Senhoras e Senhores. Eu tenho, como eu sempre digo nas reuniões de Molê, O que eu tenho para a corda de Molê é inveja. Infelizmente, eu só conheci a ordem de Molê quando eu já tinha passado da idade. Passado bastante. Isso, então. Rodrigo, você deve saber exatamente o que eu passo. Exatamente. E para quem não conhece, fica até estranho dizer que é uma inveja, Porque são jovens, adolescentes, pré-adolescentes às vezes, Que estão entrando na vida e de uma hora para a outra encontram um porto seguro, Com virtudes claras, Com apoio de irmãos maçons, Com toda a sociedade em volta, Formando novos líderes para a nossa sociedade. Então, a ordem de Molê, Por mais que possa parecer clichê, Ela é de uma extrema importância, sim. Não é nem para a maçonaria. Embora que tenhamos achado grandes maçons, Mas ela é de importância para a formação da nossa sociedade, do nosso povo. E é uma honra poder ter, Exatamente, num momento tão difícil, E é uma honra poder ter a oportunidade da casa do povo, Abrir as suas portas para receber esses jovens. Então, ao nosso presidente da solenidade, O meu agradecimento por abrir as portas desta casa, A todos aqueles que trabalham pela ordem de Molê, Formando novos líderes, Formando aqueles adultos que vão mudar a sociedade, Para uma sociedade melhor. Eu só quero fazer o meu agradecimento, O meu muito obrigado a todos. Uma boa noite. Lindas palavras, meu querido irmão Francisco Otávio. Faço minhas e suas palavras, Sobretudo do protagonismo e da importância Da ordem de Molê na formação, Nesse momento tão complicado do nosso país, E da nossa inveja de ter conhecido tão tardiamente A ordem de Molê. Atrasado, diria. Mas faço minhas e suas palavras. Eu faço o convite para que componha a mesa conosco, Luiz Guilherme Colerte Neto, que já se encontra presente. Cadê o Luiz Guilherme? Para que componha a mesa conosco. E passo a palavra agora ao Antônio Carlos Moreira, Grande rei do grande capítulo de mações do Real Arco do Brasil, E grande representante do Estado da Flórida no Brasil. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar primeiro o nosso irmão Rodrigo Amorim, Presidente desta Casa, Que lhes fez esse convite. Nós estamos aqui muito honrados. E dizer que, por causa do nosso irmão Rodrigo, A nossa ordem só tem crescido. Nós precisamos de homens como esse, Para apoiar os nossos jovens no Brasil. E ele faz esse trabalho brilhante, Junto com a maçonaria, igual a ordem de Molê. Rodrigo, que tem um pai nascido em Niterói, Que se radicou na Tijuca, E está com a gente aí, junto com o nosso irmão, Meu querido irmão e amigo de infância, Alexandre Ceoto, Que também é uma liderança na nossa maçonaria em Niterói. Estamos aqui muito orgulhosos por esse convite, E agradecidos por isso. O nosso demolê é de 1919. Eu tive a sorte de ter um pai e avô maçom, Então, em 82, eu me iniciei na nossa demolê. Então, o nosso irmão ficou com ciúme, Mas ele é grande mestre estadual, está com a gente, Ele passa grande mestre estadual, Nosso irmão Rodrigo está sempre apoiando a gente, E a gente fica sempre feliz em ter nossos jovens aqui, Indo no caminho certo. Rodrigo, você é um exemplo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão querido, Pelas palavras cordiais, fraternas. E é muito bacana ver tudo o que a gente está dizendo aqui, Personificado naqueles que ingressaram na Ordem de Emolê, É o exemplo aqui, vários exemplos, Mas nosso irmão Helbert, no seu exemplo também, meu irmão, Muito nos orgulha, e só ratifica tudo o que nós estamos levando em consideração hoje, Para essa justa homenagem. Passo a palavra agora para o Diogo Damasceno, Grande mestre estadual, meu irmão. Boa noite a todos. Excelentíssimo irmão Rodrigo Amorim, presidente, Meus irmãos Antônio Carlos, Frogueiro, Irmão Leninson, Grande mestre da Ordem de Emolê Adjunto, Para o Estado do Rio de Janeiro, O qual cumprimento os demais presentes na mesa, Meus Demolês ativos do Rio de Janeiro, Meus sênios de Emolês, Meus irmãos maçons aqui presentes, Agradeço a presença de vocês, Essa oportunidade única, É para vocês, Não para mim, Que estou fazendo inveja ao Salgueiro, Eu e meu irmão Rodrigo Amorim, Estou com 20 anos de Ordem de Emolê, Trabalhados, Eu iniciei com 15 anos, E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, Aprendi muito, E continuo aprendendo muito com esses jovens, Meu irmão, Uma coisa que a gente costuma falar na Ordem de Emolê, Que para você ser útil à humanidade, Você não precisa ser de Emolê, Como você e o Salgueiro não são, Mas são pessoas úteis à humanidade, Mas para ser de Emolê, Você tem que ser útil à humanidade, Então, Esse é o recado que eu deixo aqui, Todos esses jovens aqui, Hoje, Não trabalham só pelo aperfeiçoamento moral, E deles, Mas também trabalham pelo mundo melhor, Que a gente, O nosso grande intuito, É de formar jovens líderes, Que visam, Não a si próprio, Mas ajudar o próximo, Meu irmão, Essas são as palavras que eu tenho a falar, Dessa grandiosa Ordem, Que é a Ordem de Emolê. Assim seja, meu irmão. Sabe as palavras, Agradeço mais uma vez, Sempre uma honra, Ter você aqui, meu irmão, Conosco, Muito nos honra. Passo a palavra para o Lenerson Lima de Paula, Grande mestre estadual adjunto. Boa noite a todos, Meu irmão Rodrigo Amorim, Presidente da mesa, Irmão Diogo Damasceno, Grande mestre estadual, Irmão, amigo, Companheiro aí nessa jornada, Há quase dois anos, A qual saúdo todos os presentes na mesa, Boa noite, Meus irmãos de Emolê, Sênios, E os demais presentes. Primeiro, Dizer, né, Que a Ordem de Emolê, Para quem não sabe, É a maior organização juvenil do mundo. Então, Ela no seu histórico aí, Há mais de 100 anos, Transforma, A vida de jovens rapazes, E hoje, Eu posso dizer que a Ordem de Emolê transformou a minha vida. Então, Está aqui hoje, Na casa do povo, Que, Com as suas portas, Abertas para a Ordem de Emolê, É um orgulho. Então, Agradeço demais, Não só ao deputado, Rodrigo Amorim, Mas toda a Lerge, Por abrir suas portas, Para receber uma organização, Que a cada dia, Transforma, A vida de milhares de jovens, Pelo Brasil e pelo mundo. E, O que eu tenho para dizer aqui, É muito obrigado, E que a gente siga, Seguindo, Não sendo redundante, Mas já sendo, Os nossos sete princípios. Então, Amor filial, Reverência pelas coisas sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo. Eu acredito que a Ordem de Emolê, Quando ela se preocupa, Em preservar essas sete virtudes, Ela prolonga, O seu, Seu tempo de vida. É isso, Obrigado, Meu irmão, Boa noite a todos. Bonitas palavras, Meu irmão, Uma honra, Ter a presença aqui conosco, Quero, Passar a palavra, Para o Luiz Guilherme, Colert Neto, Mestre, Conselheiro, Estadual, Seja muito bem-vindo, Ao Parlamento Fluminense. Muito obrigado pela presença, A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, Eu gostaria de me desculpar Pelo atraso. Teve alguns empecilhos E não consegui estar aqui No devido horário. Então, Fica aqui Minhas desculpas. Gostaria de saudar O ilustre deputado, Rodrigo Amorim, A qual saldo todas as autoridades civis E membros Da Casa Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de saudar Nosso querido tio Márcio Chen, Pache Grande Mestre Estadual Do Rio de Janeiro, A qual saldo todos os tios E autoridades maçons Aqui presentes. Gostaria de saudar Nosso tio Diogo Damasceno, Grande Mestre Estadual, Na qual saldo todos os Demolizativos e senhores presentes. Boa noite. Para mim é uma felicidade muito grande Estar discutindo aqui Poder ter um minuto de fala, Representar os Demolizativos Presentes no Estado do Rio de Janeiro, Porque a ordem, Ela com certeza mudou minha vida, Desde que eu iniciei Há quatro anos atrás, Antes eu não falava Quase uma palavra em público, E hoje eu acredito Que eu esteja melhorando um pouco A cada dia. Então, É muito importante A gente estar comemorando O Dia de Molay, Que mostra A força dessa sociedade, Dessa ordem, A qual a gente luta Para ter um governo bom, Jovens e melhores, Seguindo essas sete virtudes, E gostaria de salientar Principalmente uma delas, Que é o patriotismo. Independente do seu viés político, Ou não, A gente está aqui Para a melhora do Brasil, A melhora do mundo, Da melhora da sociedade, Então, Hoje é um dia De a gente relembrar, Nós, de Molays ativos, O que a gente faz Dentro da ordem de Molay? A gente realmente Está mudando o mundo? Já que esse Molay Estaria orgulhoso da gente? Essa é a reflexão Que eu deixo aqui Essa noite. Muito obrigado, deputado, Pelo momento da fala. E é isso. Eu queria as suas palavras, Meu querido sobrinho, Exemplo de virtude, Na ordem de Molay, Que todos os jovens Possam se espelhar, Do teu testemunho, De que não conseguia Falar em público, Mas foi magistral Na sua fala, Então, Esse é mais um exemplo Do que A saudação, O respeito às instituições, À família, À vida em grupo, Pode propiciar Através de uma organização Tão Dileta Na nossa sociedade. Passo agora A palavra Para o meu querido irmão Mestre Maçom, Diretor do Instituto Rio Metrópole, Meu grande Irmão na vida Pessoal também, E Meu irmão de maçonaria, Alexandre Seoto. Boa noite a todos, Saudar Deputado Rodrigo Amorim, Aos irmãos Francisco Otávio Figueiredo, Antônio Carlos Moreira, Diogo Damasceno, Lenerson Lima de Paula, Luiz Guilherme Corletes, E Gostaria de saudar O nosso Paster, Deputado João Guilherme Da Cruz Ribeiro, Para quem não sabe, Foi quem trouxe O rito De York Para o Brasil. Deputado Rodrigo Amorim, Não poderia hoje Ter ficado mais feliz Em ver uma sessão como essa. Em primeiro lugar, Porque quem conhece Pessoalmente, Como ele mesmo mencionou, O Rodrigo Amorim, Ele luta Por exatamente Todas as pautas Que norteiam As nossas virtudes morais. E quando vocês falaram Muito bem Sobre ter inveja De não ter passado Pela ordem de Muley, Eu me identifico também Como Márcio Chanceler Da minha loja do GOB, Mas, através do meu Grande irmão, Antônio Moreira, Tive a oportunidade De fazer Todo o outro lado Da escada Até Cavaleiro Templário Nosso querido João Guilherme Pôde acompanhar. Já te demolei, Foi nosso último Grão-mestre Que preferiu Morrer Atrair os seus Companheiros. E quando a gente Vê aqui O Luiz Guilherme Dizer Que Seja num ambiente Da política Hoje Hoje vocês Têm, além de tudo Um cavaleiro Que luta Pela instituição E para que Todos os nossos Valores Sejam preservados Como Rodrigo Amorim. Então, para mim É uma honra muito grande, Meu irmão, Em estar aqui hoje Prestigiando A todos os irmãos E cunhadas Nessa solenidade. Muito obrigado. Bom, obrigado, meu irmão. Obrigado pela referência, Pela citação. De fato, nos dá Muita alegria E paz de espírito Quando eu repito Esse plenário Repleto De pessoas Virtuosas Fazendo o bem Pois não, senhor. Deixa eu falar Uma coisa que eu esquecia Quando eu fiz a referência De eu não ter passado Pela ordem Demolay. Hoje, Na nossa loja No Web Quando vem alguém Da ordem Demolay Eu já apelidei De aprendiz Instalado Porque eles já Chegam Na loja Melhores Do que os mestres. Era só isso. Quero passar a palavra Para o meu irmão Representando A ordem Demolay No estado do Rio de Janeiro Meu irmão Diogo Damasceno. Meu irmão Rodrigo Amorim Nós Da ordem Demolay A gente Trabalha muito Pela sociedade Pela formação Desses jovens Mas A gente sabe Que sozinho A gente Não Não consegue Alcançar Alguns objetivos Então A gente tem Várias Pessoas De fora Que nos ajudam Que nos fortalecem E Nesse momento Peço a sua autorização Para que eu possa Entregar Uns prêmios As pessoas Que se dedicam Ao trabalho E acreditam Nesses jovens Que serão O futuro Do nosso país Então eu Gostaria De convidar Para receber A placa De agradecimento Da Instituição Ordem Demolay Do estado Do Rio de Janeiro Peço ajuda Do meu Irmão E sobrinho Mestre Conselheiro Estadual Guilherme Corlé E do Meu Pacho e Mestre Irmão Chen Para que a gente Possa estar Entregando a placa Ao irmão Carlos Eduardo Ibejo de Moura Que infelizmente Devido a Convocação Do governador De São Paulo Que ele hoje É um dos representantes Da saúde De São Paulo Hoje O governador Tarciso Chamou ele Para uma reunião De emergência Ele não pôde Estar aqui presente Mas o nosso Querido Irmão João Guilherme Irá receber Essa placa Por ele Deixa eu ler A placa De agradecimento A Ordem De Amolê Do Estado Do Rio de Janeiro Com muita honra E orgulho Vem Outorga Essa singela Homenagem Ao excelentíssimo Senhor Diretor Regional De Saúde De São Paulo Que infelizmente Não pôde Estar aqui O nosso irmão João Guilherme Está representando O irmão Carlos Eduardo Ribeiro de Moura Pelos relevantes Serviços prestados A nossa Ordem Demolê Fluminense E a nossa sociedade Imbuído Imbuído dos princípios Das virtudes De Amolê Para ser útil A sociedade Não precisa ser Um Demolê Mas para ser Um Demolê Precisa ser útil A sociedade Rio de Janeiro 20 do 3 de 2023 Luiz Guilherme Colê Mestre Conselheiro Estadual Diogo Damasceno Grande Mestre E Márcio Chen Secretário De Eventos Obrigado Meu irmão Rodrigo Como você já citou A Ordem Demolê Ela Forma jovens Teu irmão É Demolê Certo? Então Hoje ele Não pôde Estar aqui presente Porque Ele Está sendo útil A sociedade Ele está Operando Trabalhando Salvando vidas E a Ordem Demolê Também Quer Homenageá-lo E Vou Entregar a placa dele A você Que você possa Estar repassando A ele Muito orgulho Que honra Que honra Aplausos 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 E outra Meu irmão A última Agradeço Eu prometo Que é a última A gente Passou pela Pandemia A gente Teve Diversas Dificuldades Com as nossas Células Demolê Algumas Portas Se fecharam E Outras Se abriram Graças A Deus Graças a Deus Hoje É o segundo ano Que estamos aqui Pós pandemia Realizando essa Sessão solene Junto ao irmão Rodrigo Amorim E Pelos bons trabalhos Feitos ao estado do Rio de Janeiro Meu irmão A Ordem Demolê Também Quer te entregar Esse prêmio E lhe agradecer Em mãos Obrigado Obrigado Por todo O apoio Na casa do povo Meu irmão Agradeço Pelo momento E Por enquanto É só Eu que te agradeço Meu irmão Francisco Francisco Otávio Falou que sentia A inveja Daqueles que Descobriram A Ordem Demolê Em tempo Assim como eu E como o assunto É inveja Apesar de não Se coadunar Com o objeto Da que a gente Estava conversando Aqui hoje Eu confesso Que eu senti Uma certa inveja Quando fui O mensageiro Escalado Para ser o mensageiro Da placa Em homenagem Ao meu irmão Mas que foi Rapidamente curada Quando recebi a minha Que levarei com muito carinho Hoje mesmo Vai adornar lá O meu O meu gabinete Obrigado Obrigado De verdade E são essas coisas Que a gente leva Da vida Pode parecer Algo Simples Ou Atrelado A uma vaidade Receber uma placa Uma comenda Seja lá o que for Mas são essas coisas Que a gente leva Para o coração Que engrandece a alma O reconhecimento O agradeço Ainda mais vindo De quem vem Muito obrigado De verdade Muito emocionado E feliz Por ter recebido De coração Bem Depois dessa Surpresa Que eu não sabia De fato Formalizamos Nesse ato A entrega De moções E aplausos Sendo assim Convido O grande orador Do grande Conselho Estadual Do Rio de Janeiro Brandon Araújo Prado Deixar aqui Para a gente fotografar Não posso O certo é a gente Fazer ali embaixo Obrigado 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 Convido Para receber A moção O secretário De Paramaçônicas Adjuntos Do Grande Oriente Do Brasil No Rio de Janeiro Ex-Grande Mestre Estadual Do Rio de Janeiro Francisco Otávio Figueiredo Salgueiro Obrigado Obrigado Fotografia ali Rodrigo Aqui, aqui Hoje é o aniversário Do nosso irmão Salgueiro Certo Então É um Parabéns Para você Meu irmão Obrigado Salva de palmas Salgueiro Para receber a moção Para receber a moção O Grande Rei Do Grande Capítulo De Mações Do Real Arco Do Brasil E Grande Representante Do Estado Da Flórida Do Brasil Antônio Carlos Moreira Obrigado 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 Neste momento Convido O Mestre Conselheiro Estadual Luiz Guilherme Colerte Neto Para receber a homenagem Para finalizar as homenagens Convido o Grande Mestre Estadual Adjunto Lenerson Lima de Paula Para receber a homenagem Eu retorno agora Para falar um pouco Do que representa A Ordem de Molay Falar um pouco Do que representa Essa sessão O nosso Meu querido irmão Diogo Damasceno E queria Diogo Dizer que Eu quero Não esperar mais um ano Para que possamos realizar Uma outra sessão Então eu quero aqui Publicamente Também Colocar em pauta E pedir Que a minha assessoria Que está presente O Fernando Que é um grande Entusiasta da Ordem Também Que a gente Com a tua permissão Elbert Que a gente possa Identificar aqui No regimento da casa Alguma Comenda Ou medalha Que se encaixe Com o perfil Do Damasceno E que a gente Possa Apresentar Aprovar aqui No plenário E realizar Uma outra sessão Solene Para te Homenagear Por tudo que você faz Em nome da Ordem de Molay E por tudo que você faz Consequentemente Para a sociedade Do Rio de Janeiro E para a humanidade Então Com muita honra Em nome Não só do meu mandato Mas do Parlamento Do Rio de Janeiro Pedir que a gente Possa Fazer Essa homenagem E apresentá-la Num momento Também solene Aqui nessa casa Eu queria pedir A tua permissão Para quebrar o protocolo Antes de Passar a palavra A você Para que Faça ali A exposição final Nossa A grande exposição Da noite Mas eu queria Quebrar o protocolo E pedir que o nosso Irmão Chen Fizesse uso Da palavra Na tribuna Porque De fato Muito nos honra Sua presença Por tudo que você representa Não só para a ordem Mas sobretudo Todo o seu papel Como cidadão exemplar Que é E a gente não poderia Perder a oportunidade De tê-lo aqui Tão bem trajado De forma solene Nessa noite E perder a oportunidade De ouvir Algumas palavras suas Então Com muito orgulho Passo a palavra Para o meu Querido irmão Chen Se quiser fazer uso Aqui da tribuna É o local mais adequado Obrigado 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 meu irmão Obrigado deputado Pela ordem Meu irmão Agradeço Ao nobre presidente Da casa A deferência Para que eu possa falar Realmente Essa eu não esperava Ficar-se preso A gente Faz todo um protocolo Com cerimonial A estufa Atentada Tudo certo Realmente Essa Não preparei nada Hoje assim Rapazinha Mas queria Parabenizar Rodrigo Amorim Pela eleição Mais um mandato O qual realmente Eu pude Acompanhar Estou acompanhando Vibro Cada conquista dele Aqui Quando ele posta No Instagram Ele vibra Ele tem uma sensação Ele faz com carinho Com dedicação Ele vai para cima Brigar E isso muito me agrada Muito me honra Ver O seu trabalho Perante a sociedade É por isso Que eu faço questão De manter a ordem Olei Junto a você Que a gente consiga fazer Sempre Crescer cada vez mais Unidos O que é ser Onde é o mole É justamente O que a gente colocou Na placa É ser útil A sociedade Nós vimos De grandes Adversidades A todo momento E a gente tem que aprender A superar Mudar Ser flexível Saber compreender E estar junto A gente sabe Que a juventude Da ordem Olei Ela é Passageira E é dinâmica E a gente tem que estar Propenso A saber fazer Conversar Levar E ela é cíclica Todos os problemas Acabam fazendo De maneira Diferentes Com pessoas Diferentes Então a gente já tem Mais ou menos A receita do bolo E a gente vai seguindo Obviamente uma coisa Ou outra Sai do prumo E nós vamos lá Para tentar Resgatar E colocar Novamente Então Eu fico muito feliz Em poder estar E contribuir Na ordem Olei E agora Seguindo carreira No real Arco Junto ao meu Grande irmão Antônio Moreira Calvito de York É o que Embasou a ordem Olei Aquele que Trouxe Substâncias Do Da ordem Olei Para que a gente Possa Continuar Então Colocamos A todos Mações Todos Temoleis Que ingressaram Na maçonaria Assim que viraram Mestres A procurar O arco real Eu tenho certeza Absoluta Que vão gostar Vai ser a continuidade De uma história É uma continuidade De manter a virtude E estar sempre unido Pelo laço fraternal Então deputado Eu agradeço muito A você A essa casa O seu mandato Seus assessores Que sempre estão De prontidão para mim E em especial O irmão Helbert Que a gente vai fazendo Vai trocando Ideias Já o convidei Também para ir lá No Monte Sinai Estou esperando Ele poder vir Por favor deputado Então leve ele lá Com a família O molequinho dele lá Eu vejo as fotos Com ele lá Me amarram nisso Então assim E a gente faz Realmente O Monte Sinai Agora está com Uma nova perspectiva Na parte esportiva Que a gente trabalha Realmente com a sociedade E a gente se dedicando Então hoje Você é um dos meus espelhos Que a gente vê Aqui lutando para isso Muito obrigado Meu irmão Obrigado a todos Eu que agradeço Obrigado pelas palavras Meu irmão Antônio Está vendo? Foi disciplinado Deu a enquadrada à toa Disciplinado Foi disciplinado Como bom demoler E bom maçom que é Então passo a palavra Ao meu querido Irmão Diogo Damasceno Para que possa fazer A grande palestra E a grande exposição Dessa noite Se quiser usar a tribuna Também O deputado O deputado Rodrigo Amorim Do qual eu saúdo Todos da tribuna Meus irmãos Demolês Ativos e sênios Meus irmãos maçons Convidados Cunhadas Mais uma vez É uma honra Estar aqui comemorando O dia Demolês Aqui na Casa do Povo Na Lerge E Como todos Sabemos A ordem Demolês É para jovens De 12 a 21 anos Dos quais A gente Trabalha As sete virtudes cardiais De um Demolês Uma das principais virtudes É o amor de pai e mãe Que é o amor filial A reverência pelas coisas sagradas É para a gente trabalhar com jovens Que é a segunda virtude A intolerância religiosa A cortesia Terceira Virtude Era para a gente trabalhar com jovens Para que eles sejam corteses Que eles respeitem os mais velhos Respeito próximo Ajude os necessitados Ajude uma pessoa de idade Um deficiente visual Atravessar a rua Essa é uma das maiores virtudes De um Demolês Ser útil à sociedade Como eu já tinha dito O companheirismo Que é a quarta vela Que é a vela do meio É uma das velas Que a gente costuma tratar Que ela é muito importante Porque a gente fala Que é Aquela irmandade O respeito O que o nosso querido irmão Disse mais cedo Jacques Demolay Ele preferiu morrer Do que trair seus amigos Seus companheiros Então o companheirismo É muito importante Então ele foi fiel Ele teve a fidelidade De proteger seus irmãos E não traíros Então a fidelidade Ela é a quinta A pureza Pureza não De coração Mas de pensamentos Atitudes É a nossa sexta virtude Do qual o jovem Demolay Ele trabalha Para que ele seja sempre Uma pessoa Buscando o bem E para fazer o bem E a nossa sétima virtude Que é A reverência A nossa bandeira Que é o patriotismo Ela vem Dizer que O jovem Demolay Meu irmão Rodrigo Ele está preparado Para ir para o campo de batalha Para proteger A sua pátria A sua cidade Seu estado Seu país É a ordem centenária A ordem que foi fundada Em 1912 Pelo tio Frank Schermalend Nosso irmão Maçom também E o intuito dele Era ajudar os jovens Que após as escolas Ficavam com o tempo Ocioso Podendo se envolver Com drogas Com coisas ruins E ele teve essa ideia De juntar os jovens E construir essa instituição Maravilhosa E aplicar essas sete virtudes cardeais Aqui no Brasil A gente não pode Deixar de mencionar Nosso tio e irmão Alberto Mansur Que teve a brilhante Ideia De trazer essa maravilhosa E querida ordem Para o Brasil Na década de 80 Onde ele fundou O primeiro capítulo Demolê Lá na Praça Seca Que é o capítulo Rio de Janeiro 001 E hoje São mais de 1.800 capítulos Fundados No Brasil São mais de 86 mil Demolês ativos Sendo Lapidados No Brasil No estado Rio de Janeiro Hoje Eu puxei no cadastro Nós temos 3.698 Demolês Regulares Trabalhando pela ordem Demolê Trabalhando pela sociedade Trabalhando Pelo conhecimento E levando Muito trabalho Para salvar O nosso país Para Trabalhar E como nós Costumamos Costumamos dizer Para virar Futuros líderes Hoje A gente pode ver aqui Meu irmão Rodrigo Amorim Nós temos alguns Demolês Maçons Sênior Demolês Usando uns colares Esses São os nossos Líderes Atuais Em suas células Capítulo Grande Conselho Do Estado Do Rio de Janeiro Gabinete Estadual Do Estado Do Rio de Janeiro Da ordem Demolê Essas Esses jovens Esses Jovens Sênios Maçons Jovens Maçons Que aqui Estão de colares Jovens Demolês Ativos Hoje São um orgulho Para o Grande Conselho Demolê Brasil Dentro de suas células Trazendo E lapidando Os jovens Que ali Adentram Eu tenho muito orgulho Em dizer Que este ano Eu estou completando Minha segunda maioridade Na ordem Demolê Eu fui Entreguei a coroa Da juventude Aos meus 21 anos E esse ano Eu estou fazendo 21 anos De ordem Demolê Então eu estou completando Minha segunda maioridade Na ordem Demolê E isso é um fato Que Espetacular Para a minha vida Porque a ordem Demolê Ela me ensinou A ter paciência Me ensinou A ser estudioso Me ensinou A ser Compromissado Com as minhas atividades Com a minha vida Profissional Minha família E Em particular Para finalizar Eu gostaria de deixar Uma mensagem Que o nosso tio Alberto Manso sempre dizia E eu vou Vou ler aqui Um homem livre E de bons costumes Nós Não queremos De vocês Demolês Super heróis Super homens Não Nós queremos Vocês Simples homens Pondo em prática As sete virtudes Demolê Que são extraordinárias Começando com amor filial Porque Aquela mãe Aquele pai Que Planejou Para que você Viesse ao mundo São as pessoas Mais importantes Na tua vida São eles São eles Que lutaram Para você Estar aqui hoje São eles Que Fazem de tudo Por vocês Se vocês Se vocês Seguirem Essas sete virtudes Cardeais E levar isso Muito a sério Põe em prática Em todo o momento Da vida De vocês Grandes ensinamentos Virão E nós Realmente Poderemos mudar O mundo Alberto Mansur Obrigado Meu irmão Rodrigo Amorim Obrigado Meu irmão Parabéns pelas palavras Emocionantes Uma honra Ter você Conosco Aqui Meus irmãos Cunhadas Todos os familiares Todos os meus sobrinhos Da Ordem de Molê Todos os meus irmãos De maçonaria Eu não posso Encerrar essa cerimônia Não sem antes Citar aqui nominalmente Algumas personalidades Que estão conosco Essa noite O Adinton Charman Fernandes Grande orador Estadual Adjunto Do grande Conselho Da Ordem de Molê Do Rio de Janeiro Lucas de Oliveira Pascual Comendador Escudeiro Da Ordem da Cavalaria Andréa Silveira Vieira Esposa do Grande Mestre Diogo Silva Damasceno Grande Mestre Estadual Está aqui conosco Natan De Souza Mateus Oficial Executivo Grande Conselho Da Ordem de Molê Elizabeth Goldmadel Muito obrigado Pela presença Waldir Miranda Secretário-Geral Da OAB Meia Maçom Na Loja 001 Rodrigo Tete Oficial Executivo Da Segunda Região Administrativa Do Rio de Janeiro Carlos Salle Presidente da Comissão Estadual de Apelação De Molê Rio de Janeiro Jefferson Fernandes Seixas Grande Secretário Adjunto Paramaçônico Do GOB Não, do Gorge Do Gorge Me perdoe Do Gorge Gabriel Todos os nossos irmãos Do Gorge também Aqui uma saudação especial Gabriel Augusto Cortinhos Mestre Conselheiro Capítulo Walt Disney 497 Da Ordem de Molê Rayan Lindbergh Dos Santos Viana Primeiro Conselheiro Da Loja Maçônica Getúlio Vargas Cauã Lousada Vieira Mestre Conselheiro Grand Mestre Moacir Arbex Damasceno Moacir Machado Mestre Conselheiro Da Frank Sherman Land Pedro Fernandes Mestre Conselheiro 209 Claudio Omar Macedo Fernandes Consultor Conselheiro Capítulo Gonçalense Que é quem traz Essa linda Nos adorna hoje Aqui Nesse plenário Que é Do capítulo Gonçalense 209 Da Ordem De Molê Brasil Pedro Vidal Que é consultor Do capítulo Marcos Correia Eu Fiz aqui Meu querido O Elbert Aqui A instigação A vossa excelência Que nós possamos Realizar Antes do próximo ano Uma nova Sessão solene Aqui Para algumas homenagens Dentre elas Ao do querido Diogo Damasceno Mas eu não posso Encerrar a noite de hoje Sem também destacar Uma presença Do meu querido Irmão Zózer Hardman Que é Advogado E compõe A chefia Da equipe Do nosso querido Deputado federal General Pazuello A quem eu transmito Aqui os Cumprimentos Nós estivemos Com o general Pazuello Na semana anterior E eu não vou fazer aqui Um discurso De elogio Que o general Pazuello Fez ao Brasil Recentemente A contribuição Ao Brasil E à humanidade Literalmente Mas Pegando aqui Um gancho No seu discurso Meu sobrinho Que fala Exatamente Da importância Da participação Política Não política partidária Mas a importância Da participação Na vida política Que foi sempre inerente Às nossas instituições Vários momentos De remônia nossa Tenhamos o nosso deputado General Pazuello Conosco aqui Dividindo A presidência Da sessão Ele que Militar de carreira General do exército Brasileiro Também É uma instituição Que em muitos momentos Do nosso querido Deputado federal General Pazuello Então tentarmos Fazer com que Essa próxima Essa próxima sessão Seja numa segunda Ou numa sexta-feira Porque o general Pazuello A essa altura Já está a caminho De Brasília Por isso a ausência dele Mas tão bem representado Por sua equipe E pelo Pelo meu querido irmão Aqui nessa noite Então Não podia encerrar Sem fazer essa menção Ao nosso deputado federal General Pazuello Mais uma vez Meu irmão Está de longe também Mas me mandando mensagem Aqui sabendo se ainda Dá tempo dele chegar Que ele está saindo agora E etc Mas eu já mandei O registro aqui Dizendo que ele foi Bem representado Que as moções Foram entregues E o compromisso dele De estar presente Na próxima também Dando uma saudação Fraternal A todos vocês Presentes aqui hoje Então Não vou me estender mais Se alguém Quer fazer uso da palavra Algum dos membros da mesa Quer fazer uso da palavra Quer fazer uso da palavra Quer fazer uso da palavra Ou Helbert Meu irmão Fique à vontade Se você me permite Nós temos que Lembrar das nossas origens E nós temos aqui hoje Se nós demolermos Estamos aqui hoje Porque lá atrás O tio Mansur Começou isso tudo E sem Sem Essa parceria Que nós tivemos lá Nos anos 80 Eu queria que o nosso irmão Por favor ali João Guilherme levantasse E aquele senhorzinho De cabelo branco Que vocês estão vendo ali É o motivo Porque hoje Estou sentado aqui Nessa cadeira Honrosamente Do lado do meu Do meu irmão Nosso deputado Que tem todo o nosso apoio Do Real Arco Tem todo o nosso apoio Da nossa maçonaria E aquele senhorzinho ali No prédio Mas eu queria Que o encerramento Dessa sessão Ficasse a seu cargo Hoje meu irmão Que Você pudesse fazer uso Da palavra ali Nosso irmão João Guilherme Da Cruz Ribeiro Pudesse fazer uso Da palavra Para encerrar Essa sessão Desde já Já que não retornarei Mais a palavra Agradecendo a presença De todos Mais uma vez Dizendo que muito me honra E o sentimento De hoje É de gratidão Não só agora Pela placa Que recebi Pela homenagem Mas por tão ilustres presenças Pela gratidão No trabalho Que eu sei Da responsabilidade Da Ordem Demolê Aceitar Vir ao Parlamento Fluminense Através de um convite De um parlamentar Eu sei o que isso representa E a responsabilidade Que eu carrego comigo Por conta disso Mas não posso deixar De externar aqui Meu sentimento de gratidão E profunda alegria Então Já que não farei Mais uso da palavra Terminaremos a sessão Com as palavras Do nosso querido Irmão João Guilherme Eu gostaria de agradecer A todos os servidores Da Assembleia Legislativa A técnica A nossa Brigada de Incêndios A nossos bombeiros A TV Alerj Que está transmitindo Essa sessão E ficará disponível Também nos canais Do Youtube E nos canais Da TV Alerj Quero agradecer A minha equipe O meu gabinete A você Meu irmão Helbert Obrigado pelo carinho Pela confiança E que a gente possa Seguir adiante Nesse conjunto De homenagens E de sessões solenes Em homenagem A Ordem de Molina No Brasil Muito obrigado a todos Passo a palavra Ao meu querido irmão João Guilherme Que muito nos honra A sua presença Disciplinado que sou Costumo dizer isso aqui Nesse plenário Não poderia Não poderia encerrar Essa sessão De outra forma Que não fosse Com as suas Sábias palavras Então Muito obrigado Pela sua presença Deputado Deputado Perdoe A gente é apaiado De surpresa Mas Tudo bem Eu só queria dizer Para vocês Cumprimentar A todos Cumprimentar O auditório Me lembrar Das dores de cabeça Que vocês já me deram No passado São muitas E que nós Teremos outras Também Tem uma técnica Um maçom antigo Agora Que Foi iniciado Na primeira Na primeira turma De Molay Está sentado ali E Há quantos anos Esqueceu? Pois esse tempo Todo está dando trabalho E dá trabalho até hoje Mas Foi essa figura Que se tornou Extremamente importante Para todos nós No Brasil Há um detalhe Que eu queria dizer Para vocês Meu irmão Marco Schem Eu vou dar o furo Agora Não tem jeito Tem que falar Só queria Dizer para vocês O seguinte A ordem de Molay No Brasil Pegou tanto Ela impressionou Tanto Que hoje É a ordem de Molay Que mais tem Em todo o mundo Tem mais jovens A segunda São os Estados Unidos Mas nós somos A primeira E isso por quê? Porque apaixona Eu queria só Lembrar para vocês Que Todos nós Na vida Temos que ter princípios Você me emocionou Deputado Quando eu falo Agora Rodrigo Você realmente Me emocionou Quando eu falo Em princípios Nós falamos Princípios Todos nos trazem aqui São esses princípios Que nos unem São esses princípios Que nos fazem Encontrar consolo Mesmo nos momentos Ruins Eu me lembro Que na época Da segunda guerra mundial No momento mais triste Em vez de falar De mentir Dizer Dizer o que não devia dizer Winston Schucho Foi para a Câmara dos Comuns E disse Olha Nada mais tenho a dar-vos Senão sangue Suor Trabalho E lágrimas Ainda assim Toda a nação Ficou em trás dele Por quê Porque ele representava Naquele momento Princípios E são princípios Que cada um de vocês Através daquelas sete velas Que vocês Acendem e apagam Todas elas São sete ou são nove? Ah O pessoal está sabendo Pois bem Dessas sete velas Vocês têm os princípios Que são os mais caros À humanidade São os princípios Que representam A base da sociedade E a base de uma vida feliz Porque se você Respeita princípios Se você os carrega Por toda a sua vida Ela pesa menos Gente, obrigado por tudo Obrigado por ter sido Parte disso tudo Toninho, obrigado Mais uma vez Alexandre Depois a gente troca De gravata de novo Senhores Senhoras Meus queridos todos Boa noite para todos Muito bom, meu irmão Muito bom Bem, agradecendo mais a presença de todos Muito obrigado pela presença Declaro encerrada a sessão Obrigado por ter certeza Obrigado.